E a oferta especial de hoje trazendo para vocês o carro completo mais barato do mercado. Chowry Look 1.0 2012, carro todo completo com ar, direção, vidro, trava, couro, é bag, ABS, 4 pneus novos e com preço especial por apenas R$ 17,900. Precisou de um carro de qualidade, procedência e preço baixo? Vem para a Stop Car, que aqui a sua satisfação é o nosso sucesso. Vem!